Pedro Coro, as pessoas se perguntam, às vezes, o senhor fez a denúncia em maio deste ano, mas o senhor sabia do que se passava há muito tempo antes. Ela se pergunta o seguinte, por que é que o senhor só fez a denúncia em maio? Qual foi a gota d'água que levou o senhor a fazer a denúncia nesse mês? O que aconteceu no seu relacionamento pessoal com o presidente? Não foi o relacionamento pessoal, foi um conjunto de fatores que desaguaram em maio com uma conversa que eu tive aqui em São Paulo, no hotel César Parque, se não me engano, não me falo a memória, com a presença do Coimbra, da minha mãe, e no outro quarto estava o Leopoldo e mais outras pessoas que não me recordam, porque não falei com elas, e fui ter com minha mãe, conversei com ela, depois de algum tempo veio Coimbra, e nessa ocasião foi dito, enfim, você não pode fazer isso e tal, mas como eu não posso fazer isso? Eu tenho que fazer isso, eu vou fazer isso. Porque você já estava dizendo naquele dia que faria as denúncias, é isso? Não, eu já vinha fazendo ao longo do tempo, desde o ano passado, mas a coisa veio não crescendo, os documentos que você se referiu no início da entrevista já tinham sido divulgados, os documentos, e eu ia continuar, não ia parar. Mas não pode fazer isso, isso é mal contra a democracia, isso é um mal que se faz contra a democracia, mas não é isso, não tem que se tomar uma providência e isso explodirá de uma maneira ou de outra, isso não pode ser assim. E naquela ocasião, então, saí de São Paulo, dois dias depois, e voltei para Brasília, voltei para Maceió, perdão. E aí, então, veio a notícia de que eu havia sido afastado das empresas, por essas alegações, enfim, e eu recebi essa notícia pela imprensa. Digo, bom, paciência, havia recado de minha mãe, eu liguei a São Paulo, a Brasília, para poder conversar com ela, e ela queria que eu viesse imediatamente a São Paulo, a Brasília, para poder encontrá-la, havia lá um aviãozinho para poder embarcar de volta. Se é para saber aquilo que eu já sei pela imprensa, eu não preciso ir à Brasília. Isso é importante, é importante frisar, perdão. Ela disse, então, mas o que é que você está sabendo? Eu estou sabendo daqui, eu recebi um fax aqui da Secretaria da Presidência da República, de imprensa da Presidência da República, em que está declarado por você e assinado embaixo, que me afasta da empresa, por eu estar, em outras palavras, como disse o João, enfim, outras pessoas, fora do controle da cabeça, também louco, ou coisa parecida. E eu disse, bom, paciência, eu respeito, acato a sua decisão, mas eu acho que todos vocês deverão acatar também, e respeitar da mesma forma, a minha defesa, e a minha determinação, e a minha continuidade naquilo que vêm fazendo. E então, nesse mesmo dia, nesse mesmo voo de São Paulo, vinha, coincidentemente, o Luiz Costa Pinto, de São Paulo, e nós nos encontramos, eu chamei, nós gravamos, e a coisa aconteceu. Mas, seu Pedro Collor, a pergunta é o seguinte, quer dizer, um pouco do que o Pedro falou, até aí nós acompanhamos. Existe um momento em que foi feita a denúncia, que é o momento da capa da revista da Veja. Isso aconteceu dois anos e dois meses depois da primeira semana de governo. Quer dizer, há quem se pergunte, por exemplo, se o senhor teria, por exemplo, medo de ter sido excluído desse esquema, por exemplo. É uma interpretação. Quer dizer, por que esperar dois anos e dois meses para fazer uma denúncia que o senhor mesmo disse, por exemplo, no Jô Soares, que já sabia das irregularidades logo nas primeiras semanas? Logo nisso, é verdade. O que se diz é que o senhor tentaria também fazer intermediação e foi excluído da intermediação. Foi isso, foi isso. É uma interpretação e foi isso que foi dito, foi comentado. Enfim, isso é natural, é da natureza humana interpretar dessa forma. O fato é que eu sempre levei essas informações e coloque-se você no lugar de uma pessoa, um ser humano, nessa situação, que sabe desses fatos, leva essas informações, aguarda, enfim, providências, elas não vêm. Eu acho que a primeira denúncia, então, deveria eu denunciar. Mas eram levadas direto ao seu irmão? Eu levava diretamente ao Coimbra, ao Claudio Vieira, algumas vezes levei ao Fernando. Falou com ele pessoalmente? Falei com ele pessoalmente. A respeito do Paulo César Farias? Do Paulo César Farias, que é uma coisa séria, a quantidade de denúncias. Ele anotava e dizia, isso é grave, isso é grave, isso é grave. Ah, foi bom você me dizer isso. E ficava por isso, porque você não vai adentrar a privacidade de alguém. Não, mas peraí, peraí, um momentinho. Eu via ele, eventualmente, quando estava em Brasília, quando encontrava com ele, não era sempre que eu encontrava com ele.